Vai começar o desafio monstro! Ah, tem coisa mais legal do que passar o dia no parque? Tem sim! Passar o dia no parque brincando muito! Então, aproveitando esse clima de floresta, que tal imitar um orangotango? É, até que vocês parecem mesmo dois orangotangos. Mas o que me dizem de orangotangos que mexem as cabeças feito corujas? É, de um lado pro outro. Conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Muito bom! Ei, devagar pra não ficar tonto. Vocês estão indo muito bem. Será que a galera de casa também consegue imitar um orangotango que mexe a cabeça feito coruja? É isso aí! Isso foi bem difícil. Se você aí em casa ainda não conseguiu, não desiste não. Continue tentando. Até o próximo desafio! Tchau! 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 Tchau!